A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno, dispensa a leitura da ata anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo a reunião por alguns minutos para o entendimento. ...barra 2019, primeiro turno, deputado Fábio Avelar, projeto de lei 229, barra 2023, primeiro turno, deputado Oscar Teixeira, projeto de lei 3.903, 2022, deputado Vitório Júnior. Essa presidência avoga para a cida relatoria dos projetos de lei 3.041, de 2021, 3.969, de 2022, 296, de 2023, no primeiro turno, 3.580, de 2022, em primeiro turno. Passa essa primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 1462, 2022, em segundo turno, de autoria do deputado Bruno Henrique, regulamenta no âmbito do Estado o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3, da lei federal 13.874, de 20 de setembro de 2019. Lei de liberdade econômica que classifica as atividades de baixo risco. Na condição de relator, estou pedindo o prazo regimental, o deputado Bruno Henrique está aqui presente, autor da matéria, inclusive cumprimento pela iniciativa, cada vez mais nós temos que criar facilidades para o empreendedor empreender em nosso Estado, em nossas cidades, criar o Estado de ser amigo do empreendedor e não criar dificuldades para quem empreende em nosso Estado, para gerar emprego e renda, mas nós queremos depursar sobre o projeto de lei do deputado Bruno Henrique e fazer um compromisso aqui, não só com o deputado, mas com toda a comissão e com os interessados em ter essa lei aprovada e que na nossa próxima reunião nós iremos colocar em votação esse projeto de lei e inclusive trabalhar também para que ela esteja brevemente no plenário para ser votada para que a população mineira e empresária tenham essa condição de poder empreender em nosso Estado. Então, deputado Bruno Henrique, a gente fica aqui com esse compromisso de a gente emitir o nosso parecer já na próxima reunião dessa comissão, votar e trabalhar para que ela também seja colocada em votação no plenário brevemente. Projeto de lei 3008, 2021, segundo o turno de autoria do deputado Charles Santos, que determina a vinculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e culturais e esportivas no Estado. Redesigno o relator Vitório Júnior para relatar este parecer sobre essa lei. Qual que é a outra lei? O professor tem outra? Oi? Outro projeto? Não, tem outro. Obrigada. Mas quem tem que falar? É ele, é ele que é o relator. É ele que fala, só... A proposta é só falar de novo, tá? Não, mas ele que vai. Ele que tem que falar. Boa tarde, presidente, deputado Roberto Andrade, Bruno Engle, deputado Bruno, que na ocasião apresenta também a essa comissão um importante projeto sobre a liberdade econômica e aqui reforço o compromisso também feito pelo nosso presidente e a comissão poder liberar o quanto antes dentro daquilo que atenda tanto o projeto de vossa excelência quanto também os projetos existentes que contemplam essa matéria. Então, eu passo agora a ler o parecer para o segundo turno do projeto de lei 3008 de 2021, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Passo a ler o relatório. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei de número 3008 de 2021 determina a vinculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado de Minas Gerais. A proposição foi aprovada no plenário em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Volta agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer de segundo turno. Nos termos, o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 8A do Regimento Interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Passo agora a leitura da conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3008 de 2021, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei número 24.134, de 7 de julho de 2022, que dispõe sobre as ações do Estado na prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, o artigo 1º, inciso 3 do artigo 3º da lei número 24.134, de 7 de julho de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, as ações do Estado na prevenção do suicídio e de outras formas de violência autoprovocada e na promoção da saúde mental atenderão ao disposto nessa lei. Artigo 3º, promoção de campanhas de esclarecimento sobre o suicídio e de outras formas de violência autoprovocada, suas possíveis causas e sintomatologias, bem como as formas de prevenção. Artigo 2º, fica acrescentado à lei número 24.134, de 2022, o seguinte, artigo 3º-A. Artigo 3º-A. É obrigatória a vinculação em locais de realização de eventos esportivos e em salas de cinema, teatros e afins das campanhas de conscientização a que se refere o inciso 3º do artigo 3º, contendo informações sobre os serviços prestados pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, por meio do DISC-188. Inciso 1º, disposto no caput, aplica-se aos organizadores dos eventos e aos proprietários das salas de cinema, teatros e afins. Inciso 2º, os ingressos para os eventos realizados nos locais previstos no caput, deverão conter sempre que possível mensagens de prevenção ao suicídio e a outras formas de violência autoprovocada, comensão ao DISC-188. A emenda da lei número 24.134, de 2022, passa a ser dispõe sobre as ações do Estado na prevenção do suicídio e de outras formas de violência autoprovocada e na promoção da saúde mental. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Foi recebida aqui a proposta de substitutivo número 1 ao projeto de lei 3008, de 2021, de segundo turno, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que já contempla o que foi lido na conclusão do relatório lido anteriormente. Em discussão, o parecer. Sobre a mesma proposta de substitutivo que já foi contemplada pelo relator. Pelo relator. Pelo relator. No parecer. Em discussão, o parecer. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 299-2023, em primeiro turno, do deputado Fábio Avelar, que confere ao município de Iguatinga o título de capital mineiro da cerâmica vermelha. Por falta de pressupostos legais, tiro de pauta a este projeto. Passo a segunda fase da hora do dia, e cumprimento a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1617-2023, requer que seja formulado o voto de congratulação com a empresa Valcã Rosa Campos Indústria e Comércio, sediada em Cristina, pela assinatura de protocolo de intenções para instalação de unidade da empresa do município Maia da Fé, com previsão de geração de dezenas de empregos de postos de trabalho nesse município. Autor, deputado Duarte Beti. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1821-2023, deputado, autor, comissão de turismo e gastronomia. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Cultura de Turismo Belo Horizonte pedido de providências para que os editais para habilitação de projetos e captação de recursos do Estado para a festa de carnaval sejam divulgados no 1.090 do período festivo. Em votação, requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer que seja formulado o voto de congratulação com o senhor Pablo Ramos, pela posse da presidência da Associação Brasileira de Indústria e Hotéis. Em votação, requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1.823, em turno único. Requer que seja formulado a manifestação de pesar pelo oferecimento da senhora Sarah Strauss-Vanberti, ocorrida em 28 de 4 de 2023. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1.824, requer que seja encaminhada ao governador do Estado pedir providências para afirmar parceria público-privada com vista à construção de um centro de convenções de Sambódromo, em Belo Horizonte. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 2.001, em turno único, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer que seja formulado o voto de conciliação com o senhor Luiz Rodrigues Pereira, pelo destaque e dedicação ao empreendedorismo e gastronomia na região do município de Santana dos Montes, gerando emprego e renda para a população local. Os votados que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 2.002, em turno único, requer que seja formulado o voto de conciliação com a Severidade Loba, pelos 10 anos de atuação no mercado gastronômico mineiro. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação. Os deputados que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 2.204, 2023, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja formulado o voto de conciliação com a comunidade italiana de Minas Gerais, pela Festa Della República, que será realizado em 2 de julho, em comemoração à votação do referente de 2 de julho de 1946, realizou a alteração do regime da monarquia para a república em forma de governo, tendo como participação primeira vez das mulheres que possibilitou a elaboração da nova Constituição Italiana, aprovada no ano seguinte, em 1947, passando a vigorar em 1948, em votação e requerimento. Deputado, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. O meu requerimento do Acre, Chico. Ainda falta um pouco. Passa a segunda fase da hora do dia, cumpre a discussão de votação das profissões que dispensam e apreciação do plenário. Sobre a mesma parecida de redação final dos projetos 2.355, 2.022, 3.366, 2.021, 3.515, 2.022, 3.566, 2.022. Em discussão, parecer. Se é a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia e cumpre a recebimento de discussão e votação das profissões das comissões. Passa-se recebimento de discussão e votação dos requerimentos. Requerimento do deputado Vitório Júnior Roberto Andrade e Oscar Teixeira. Os deputados requerem que seja realizada a visita à Federação da Câmara de Direitos Logísticos do Estado de Minas Gerais, da Ação CDL, para conhecer os projetos de ativa e necessidade do logístico de ministro. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Só um minutinho. Deixa eu só votar o do Duarte vestido aqui. Em requerimento, deputado Duarte Bestil, deputado subscreve, requer que seja realizada audiência conjunta da Comissão Água e Pecuária, Água e Indústria, Comissão de Turismo e Gastronomia, para debater a produção de vinho da Serra da Mantiqueira. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como são. O requerimento, 2.428. Aprovado. O requerimento, 2.428 de 23, 2.0661 de 2023. 2.726, nós recebemos para votação na próxima reunião. Passa a presidência para o deputado Bruno Engel para colocar o requerimento de nossa autoria. Em votação, requerimento 2.135 de 2023, de autoridade do deputado Vitório Júnior, Roberto Andrade e Oscar Teixeira, requerem, nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, seja realizado visita à Federação da Câmara de Dirigentes Logísticos do Estado de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para conhecer os projetos, iniciativos e necessidades dos logistas mineiros. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência os trabalhos, o deputado Roberto Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, termino a lavadura da rata e encerro os trabalhos.